Agora com a força total de Sinju sendo revelada, ela parte pra porradaria contra a Sophie, para defender a honra da Brahma. Enquanto isso, Mike enfrenta um oponente que pode esfregar na cara dele a forma como o Sano lidava com as situações, e como ele está completamente perdido na sua escuridão. Muita coisa deve mudar daqui pra frente em Tokyo Revenger! Olá pessoal, eu sou a República's Kingdom! Yo, Geekies! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Tokyo Revengers. Sim, pessoal! Vamos mudar o nosso React que era na sexta-feira, agora vai se passar nas nossas quartas. Eu tinha uma folguinha aí, que eu colocava um vídeo aqui e outro vídeo lá. E agora na quarta-feira, num período aí das 3 horas da tarde Nós vamos lançar os nossos vídeos, nossos reacts de Tóquio Revengers Porque os capítulos saem na terça e a gente vai publicar eles na quarta-feira aqui no canal Beleza? Então já chega dando o seu like, se inscreve aqui no canal E também compartilha esse vídeo com seus amigos Porque nós temos pelo menos dois capítulos pra gente reagir Vamos lá, né? Vamos aqui ler o capítulo 2, 3, 1 Vamos ver o que realmente tem pra nós Senju vs Sophie e Kakucho vs Mike Duas batalhas acontecendo ao mesmo tempo E aí o Kakucho, ele dá um murro na cara do Mike O Mike nem reage Capítulo 2, 3, 1, de gelar o sangue O Mike dá uma recuada pra trás Tipo, nem doeu, sabe? Nem doeu O que tem de errado, Mike? Vai ficar pegando leve comigo? Então, por que está aqui? Ele meio que tipo, fica indignado Porque o Mike realmente não está nem reagindo Ele está tomando meu soco sem qualquer reação em seu rosto É como se estivesse socando um fantasma Aí ele pega ali a mão, fica olhando ali, encarando ela Ele olha, meio que seu olho está completamente sem reação, coisa do tipo Quentin Aí ele olha Eu estou vazio Ele literalmente está dizendo que acabou Ele não tem mais nada dentro dele E ele está meio que tipo Ele está olhando pra mão dele E a gente vê tipo uma áurea de algo meio que escuro Envolto pela E aí aquela áurea que está ao redor dele Começa a cobrir ele completamente Ele está envolto pela escuridão Cara, legal essa parte aqui, hein? Em que está tudo a escuridão em volta dele E ele lá, apenas Realmente uma pessoa Que está olhando Com apenas a escuridão Ele está conseguindo assustar ali O Kakucho, né? Ai, caraca, velho O personagem então olha para ali O Mike, né? Caraca, olha isso Que coisa da hora, mano Ele começa a olhar pro Mike Começa a encarar o Mike E começa a tremer na base É literalmente isso que acontece Porque a escuridão ali Começa a formar dentes Caraca, ficou bem legal isso Começa a formar dentes E começa a ir pra cima do Kakucho Nossa, agora vai massacrar ele Agora, trocando, né? A gente tem ali o Sofia Senju Vivo! Kawaragi Senju É a primeira vez que me sinto tão bem assim Um novo ritmo nasceu Aí ele dá um golpe ali na Senju A Senju consegue desviar Um momento tão incrível Aí ela dá uma girada E já acerta outro pontapé nele Eu quero que essa batida continue Continue e continue Aí ela consegue girar de novo, né? Dando outra pancada na cara dele E ele não consegue se equiparar em poder ali A Senju Ela é muito rápida Só que ele consegue acertar um soco nela Caraca! Saiu no sangue da boca dela Esse monstro tacou a Senju pra longe Nossa! Ele dá um soco nela Que bota ela pra quilômetros de distância E aí se move Haganaki Takemichi Ixi Caraca! É, meu filho É melhor se mexer daí Porque senão... Hã? Uma visão Sofi Ixi Caraca! O que aconteceu aqui? Trocou as coisas? Como assim? Ele está morto? Hã? Qual foi a dessa visão? Sofi, estava morto? Um monstro como ele morto? Ixi Então, basicamente A treta toda acontecendo ali E eles não estão colocando o Takemichi na parada Isso que eu achei interessante Tanto... Ninguém está atacando o Takemichi Isso que eu estou achando interessante E pelo que dá a entender O Sofi gosta do Takemichi Porque ele pediu pra ele sair do meio do caminho Porque se a gente voltar alguns capítulos atrás Tanto ali As três gangues Queriam recrutar o Takemichi Só que a Senju Chegou primeiro Junto com o Draken E acabou levando o personagem ali Para a Brahma Só que agora Toda essa treta realmente Vai ser concluída Nessa guerra do Armagedon E aí a gente vê Toda... Um sangue escorrendo O... O próprio ali A gente vê O Sofi Olhando pro lado Kakucho Ixi Eita Olha... Nossa O Mike de frente Com o Sofi Caraca Sofi estava morto na visão E agora o Mike está aqui Poderia ser que... Ah... Não... Não pode ser nada, né, autor? Não pode ser nada Caraca Meu amigo do céu Cara Vamos lá, né Vamos já emendar o 232 aqui Porque a coisa está louca Caraca, velho É, é Ele dando risada ali Quem encontrou o Mike Mike versus Sofi Qual é o significado Daquela visão? Você finalmente se moveu? Sanomandiro Capítulo 232 Se precisar de dois Para dançar... Se precisa de dois Para dançar tango Caraca Mike Khan Ixi Aí tem a Senju Totalmente estourada no chão O Kakucho Já não consegue se levantar O que você está fazendo? Sai da frente, Mike Sofi É o meu oponente Ixi O Mike Olha pra cara dela A Senju Meio que abaixa a bola Está querendo morrer Eita Mas que merda é essa área Que acabei de sentir? Vamos logo, Mike Vamos começar o Requiem Finale Aí tem a nota Prece louvor Feito aos mortos Como uma última prece Que basicamente Eles estão falando ali Sobre esse Requiem Sobre o Draken Que acabou sendo morto E o Sofi vai pra cima ali Do Mike Mano Caraca É aquele clássico, né Aquele clássico Ponta pé na cara Eu acho que desmaiou, cara Isso está me dando arrepios Ah, não desmaiou, não Nossa força está surgindo Por isso que tenho procurado Sem ter ninguém interferido Um santuário apenas nisso Esse Sofi é muito maluco, velho O monstro é imparável Caraca Eita Mas o Taquimit O que você está fazendo? Cara O que você Você quer morrer? Você quer morrer? O Taquimit Entra na frente ali Do Sofi Tentando proteger ele É o suficiente, Mike Haganaki Você Por que Nos parou? Ixi Se você continuar O Sofi vai morrer Ixi Nossa Olha a cara Do Sofi Está toda destruída Caraca Ô Mike Você não consegue parar De destruir coisas Certo? Mas que Não consigo mover meu corpo Somos iguais É por isso que Irei destruir você Ixi É como Quando ele Confrontou o Kazutora Khan Mike Khan Se tornou um assassino Você Ixi Está No caminho Nossa Ele quebrou o braço Do Taquimit Cara Nossa Olha esse braço Sem ver Agora Como você quer morrer Eita Mike Khan Não faça isso O desespero ecoa Eita Meu amigo Do céu Caraca O Mike Está incontrolável O bicho Está realmente Pegando Caraca Velho Que loucura Rapaz Caraca Ele pega ali O braço Do Taquimit Porque o Taquimit Ele se coloca Entre o Sophie E o Mike E aí Quando ele Está com os braços Aperto O Mike Se aproxima dele Gruda No braço dele E faz Do braço Do Taquimit Como se fosse Madeira Como se fosse Uma tábua E ele acaba Partindo o braço Do cara Quase no meio Se não fosse A pele Tinha desgrudado Ali O osso E caraca Que sinistro Que bagulho Sinistro Que a gente Pôde ver No capítulo 232 De Tokyo Revengers Está um caos Total Essa saga Vamos ver O que o capítulo 233 Nos aguarda Na próxima semana Tchau